Tem coleção primavera-verão, Sarah Clare no programa agora. Hoje você vai ver os modelos maravilhosos da Sarah Clare nos ambientes perfeitos da Belle Claire. Olha que charme que ficou. Eu vou começar com a moda festa. Acesse o nosso site. Vestidos lindíssimos, não? Lembrando que a Sarah Clare tem desde o modelo PP para aquela menina que veste um 38, 40, até uma numeração especial para uma mãe de noiva ou de noivo que veste um número maior. Tem modelos belíssimos, finíssimos na Sarah Clare. Longos ou curtos. E além da moda festa, tem também a moda casual para todos os dias, para uma balada, para uma ocasião um pouquinho mais especial. Sempre da numeração PP até o plus size. É isso ou menos, é isso ou menos, é isso ou é isso? Tem alguma diferença? Ou é só estamos esperando? Tchau! 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 Linda demais a coleção, né? Eu quero agradecer a Leila, da Belleclerc, que nos cedeu espaço hoje para a apresentação dos modelos da loja Saraclerc. Muito obrigada, um beijão para você, Leila. Ambientes maravilhosos da Belleclerc, perfeitos. E quero agradecer também as modelos da R1 Model Brasil. Acesse o nosso site www.mesmerism.com Acesse o nosso site www.mesmerism.com Saraclerc fica na Vila Resende, o endereço é bem fácil. Fica na Dona Francisca, esquina com a Manuel Conceição, próximo a Revital, bem fácil, em frente ao supermercado do dia. Hoje eu apresentei mais um pouquinho da nova coleção Saraclerc nos ambientes belíssimos da Belleclerc. Música 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 Música